Jovem aprendiz já é uma maneira de inserir o jovem na atividade profissional, tem todos os critérios a serem preenchidos, tanto para o empregador quanto para esse jovem, e pode despertar nele logo cedo o interesse por uma profissão. Eu converso agora com a Silvia Romano, ela é técnica no Senar Goiás, e nós vamos falar do jovem aprendiz. Silvia, quando a gente fala do jovem aprendiz, a gente tem aí uma meninada com talento, e que às vezes precisa ser lapidado, precisa ser descoberto ou impulsionado, que às vezes esse talento já está aflorando ali. Quem é que se enquadra no jovem aprendiz? Hoje a gente atende aí uma faixa etária de jovens de 14 a 24 anos de idade, e esses jovens têm que estar cursando o ensino médio ou terem concluído o ensino médio ou fundamental, e de preferência que tenham pais ligados ao meio rural ou trabalhem nessa empresa que vai demandar do Senar Goiás o programa Jovem Aprendiz. Essa empresa cumpre uma lei onde ela tem que ter uma cota desses jovens aprendizes, de acordo com o número de seus funcionários, e no caso de ser atendida pelo Senar Goiás, ela tem que estar ligada ao meio rural. E essa demanda, ela pode ocorrer via sindicato, por parte da empresa, por parte do jovem interessado? Como é que ocorre essa integração? O processo para a escolha desses jovens é a empresa que faz. Então, assim, a empresa, a partir do momento que ela demanda do Senar o curso, né, esse curso tem duração aí de um ano, e a gente faz um levantamento das atividades que a empresa realiza, e a gente define qual curso que a gente vai oferecer para essa empresa, de acordo com as atividades desempenhadas nessa empresa. A partir daí, essa empresa que faz o processo seletivo desses jovens, e ela que faz a contratação desses jovens. O Senar, ele vai entrar só com a parte de capacitação do instrutor e do professor, que vai dar as aulas para esses jovens. Então, as empresas que queiram demandar do Senar esse programa, elas devem procurar o sindicato rural do seu município, ou entrar em contato conosco aqui na sede do Senar Goiás, em Goiânia, na rua 87. Essas vagas para o jovem, naturalmente, elas devem ter ali alguns critérios, até porque, dependendo da idade, não pode exercer este ou aquele trabalho, né? Imagino que tenha esses critérios. Essas empresas, para demandar, elas têm que ser empresas voltadas para o agro, mas empresas urbanas? Ou pode ser uma empresa que está instalada em uma zona rural? Ou não tem esse critério? A empresa pode estar instalada na área urbana ou rural, mas ela tem que ser do segmento agropecuário, né? Ou do segmento da pecuária ou agrícola. Hoje, nós estamos atendendo, por exemplo, uma turma de 25 jovens numa empresa agrícola, em Cristalina, onde o forte delas é plantio de cebola, alho, batata, cenoura. Então, é muito variado. Então, não tem esse critério de estar no meio urbano ou rural. Ela tem que ser do segmento rural. E, no caso, para formar uma turma, precisa formar a turma? Ou, para essa demanda, não tem formação de turma? Não, aí já é totalmente uma responsabilidade da empresa que é a demandante do Senar, a solicitante do curso do Senar. Então, é a empresa que vai completar essa turma e que vai fazer o processo seletivo desses jovens aprendizes. Então, a empresa precisou, ela faz o contato ali com o seu sindicato rural, com o sindicato rural do seu município, e, a partir disso, o sindicato faz esse elo com o Senar, e aí ela só fica aguardando a capacitação a partir de todos os procedimentos. Justamente. E esse curso tem duração em média de um ano, e metade da semana, não, durante a semana, metade do horário, esse jovem vai ter aula teórica, que é onde o instrutor do Senar vai dar essa aula, a empresa vai ter uma estrutura de sala de aula, onde o instrutor ministra disciplinas básicas, português, matemática, informática, até disciplinas específicas de acordo com o curso escolhido pela empresa. E, na outra semana, alternadamente, esse aluno vai ter aulas práticas, que ele vai a campo, ele vai conhecer atividades daquela empresa, ele vai aprender fazendo.